O que é a avaliação? Há muito tempo, há muito tempo mesmo. O material, o texto de apoio que eu passei para vocês foi um relato de experiência que eu apresentei num curso que eu fiz pela Pontifícia Universidade Católica de Currículo de Prática Educativa. E o texto está datado de 1988, ou seja, a experiência realizada, que era uma experiência de avaliação, eu fazia parte de um grupo chamado Gerrio, e esse texto é uma homenagem, não só esse, mas uma outra parte desse texto, inclusive porque o que eu apresentei no final de curso era maior do que isso, do que o material que vocês têm em mão. Então, um agradecimento, uma homenagem, ele está vivo ainda, ao professor Roberto Ribeiro Baldino, que foi, creio que, o meu primeiro grande mestre de matemática, ele criou uma proposta chamada Assimilação Solidária, da qual eu participei na montagem, e essa proposta, esse método que envolve a avaliação, que é esse relato de experiência, se desdobra, é um desdobramento dessa proposta. É uma proposta onde a avaliação, o que se avaliava, o que se tentava objetivar, era o tempo de trabalho efetivo em sala de aula. Nosso grande problema era como avaliar o quanto cada um está trabalhando. Existia toda uma fundamentação por trás, e essa proposta, eu estou falando de 88 para ver há quanto tempo eu discuto essa questão. Saindo da faculdade, ainda na faculdade eu discutia seriamente esse problema da avaliação, e continuei, me envolvi com avaliação em diversos níveis, em diversas instituições, a ponto de, hoje em dia, eu trabalhar numa instituição de elaboração de avaliações. Hoje, inclusive, eu raramente dou aula, porque eu tenho acesso a concursos, e aí eu não posso ter acesso a pessoas que vão fazer concursos. Então, eu não posso entrar numa sala de aula, e, por exemplo, eu vou ter acesso a uma prova de vestibular. Eu não posso, por questão de éticas, dar aula para um pré-vestibular. Se eu sei o que vai cair na prova. Então, são impedidos de dar aula numa série de lugares, mas eu fiquei totalmente envolvido com a avaliação. Primeira coisa a falar, deixa eu colocar aqui no quadro, olha só, dá uma olhada naquilo, e vê o que eu pensei em falar sobre avaliação. Depois que eu pensei no que eu queria falar sobre avaliação com vocês, obviamente, eu descobri que um encontro nosso é simplesmente impossível, isso aí é um livro. O início lá, planejamento, deixa eu ver, se eu abrir no meu computador aqui na frente, eu não fico virando a cabeça. A primeira parte, planejamento, que é, na verdade, o que nós vamos atacar hoje, definições, objetivos, vai ser uma discussão hoje mais política, mais filosófica do que significa avaliar. Porque ficar falando avaliação de forma geral, você vai ficar falando vazio. Um dos primeiros problemas que nós teremos é fechar dicionário, o que cada um chama de cada palavra. Porque quando você fala, quando você usa os termos usados em avaliação, eles têm sentido muito amplo. Ou você fecha o que cada um significa, ou você fica conversando vazio. Parece conversa de botiquim, já teve mais de uma vez que eu tive, e eu era um chato, e eu era não, eu sou. Eu sou um chato. E quando, às vezes, eu sentava num bar, que eu evito até hoje, bastante, porque eu, com frequência, começo a conversar sério, e, normalmente, as pessoas que vão para o bar, que não estão afim de conversar sério, mas eu enchia a paciência, não, vamos discutir a questão, sei lá, do preconceito em relação à mulher. A gente que foi feminino, vamos discutir, vamos. A primeira coisa que eu fazia, vamos fechar dicionário. O que cada um vai chamar de cada coisa? Porque a gente conseguiu fechar o que vai conversar aqui, porque o que me irritava era que, depois de duas horas de conversa num barco, você chegava à conclusão que aquele debate todo, a única coisa que você fez foi discutir o significado das palavras, porque todo mundo estava falando a mesma coisa com termos diferentes. Então, com frequência, fechar dicionário é importante, e é uma das coisas que nós vamos fazer hoje. Mas deixa eu deixar claro uma coisa, sobretudo nesse primeiro ponto. O segundo ponto, que é a elaboração de questões, não sei se vai dar para começar hoje, ele é bem mais técnico. Aí é como elabora uma prova mesmo, quais os defeitos, como é que se monta, quais os problemas que se tem na elaboração de provas de questões. Mas eu acho que não vai dar tempo para começar isso hoje. Sobretudo essa parte que nós vamos conversar hoje, a proposta que eu fiz para o Wagner e a proposta que eu tenho aqui é discutir o que eu chamo de chão de fábrica. Eu não estou interessado que as instituições de ensino e de pesquisa em termos de avaliação estão dizendo. O meu interesse, não estou interessado entre aspas, mas o meu interesse fundamental aqui é o que é a sala de aula, o que é a avaliação numa escola, o que nós professores podemos fazer. Porque ideias fantásticas sobre avaliação, eu acho ideias fantásticas. Mas na prática, o chão de fábrica, a coisa funciona com frequência diferente. Primeira coisa que chama a atenção é isso. Não vou fazer referência bibliográfica, não segundo fulano, segundo ciclano, nada disso eu vou fazer. Nós vamos trabalhar com as ideias de chão de fábrica. Segundo, nesses pontos filosóficos, esteja bastante claro. Eu vou estar levantando posições minhas. São posições pessoais, construídas através de anos de reflexão, mas ninguém que está me escutando é obrigado a concordar comigo, porque são pontos polêmicos. Eu vou tentar fechar uma coerência no que eu vou falar, uma proposta, e levantar a bola para se pensar nessas questões. A avaliação é tão natural dentro do processo educacional que as pessoas sequer pensam nela. E esse é um problema sério. O legal agora, vamos tentar parar e tentar enxergar o que a gente está fazendo com esse troço, que a avaliação todo mundo faz. Não existe, e isso é uma das perguntas que eu faço aqui, vocês vão ver que, exatamente porque eu não quero deixar a coisa como afirmação, a abertura está escrito reflexões, reflexões sobre elaboração de prova, não estou fechando o que vai ser feito. Eu não faço nenhuma afirmação nesse PowerPoint. Se não me engano, tenho mais 50 perguntas. Vou dar as respostas, essas respostas são as minhas, e tenho certeza que aqui, sentado aqui, tem gente que discorda de algumas respostas que eu vou dar. Ainda bem, nós não estamos falando de resultado de equação de segundo grau, onde todos vão ter que encontrar o mesmo. Nós estamos falando de um tema amplo, aberto, e que cabe toda uma postura filosófica por trás do que você está fazendo. Tá? Tchau. 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 Tchau.